Fala galera, aqui é o Thiago do Milheiro Profissional e nesse vídeo a gente vai seguir essa série de como pagar boletos pelo cartão de crédito, tá bom? É possível sim fazer esses pagamentos, eu recomendo que você faça isso aí até uns 2 mil reais, 3 mil reais no máximo, tá? Então vamos lá, a gente já aprendeu aqui sobre o IK Contas, isso você vai pagar suas contas básicas, tá? De casa, água, luz, telefone, internet, etc. E também a gente tem aplicativos como o Mercado Pago, a gente tem o Recarga Pay e por último a gente tem o PicPay, tá? Todos esses aplicativos você consegue sim, tá bom? Vale a pena sim você fazer o pagamento de boletos e aí você ganha as milhas aéreas, tá bom? O Mercado Pago, pessoal, ele aceita até, tem um limite em cima dele de até 500 reais no caso que você pode gastar, tá bom? Então no Mercado Pago você tem um limite de 500 reais por mês que você pode gastar pagando esses boletos no cartão, ok? Bem tranquilo e infelizmente a gente não consegue passar esse limite. Já o Recarga Pay é possível você fazer até 100 reais, o que é muito pouco, né? Gratuitamente, nada, né? Na verdade. Mas ele tem algumas opções, alguns planos que são pagos, você paga lá 14 reais e 99 centavos e tem a opção no caso de pagar até 2 mil reais de boletos, tá bom? Então o que você tem que entender aqui é que você tem que fazer as contas no papel, tá? Pra ver se vale a pena. Porque se você pagar 14 reais no mês durante um ano, né? Você tem que utilizar o limite máximo aí dos boletos pra pagar tudo certinho. Porque senão ele vai acabar tirando o seu lucro, tá? E não vai valer a pena. Então tem que ter muito cuidado, tem que colocar as contas no papel. Por exemplo, 14,99 é o valor quase de um milheiro, né? Então tem que ficar esperto pra ver se realmente vai valer a pena, ok? E lá no final você vai ter que descontar isso aí pra ver se vale a pena. Nem sempre vale a pena, tá? Por exemplo, se você calcular um ganho no... Por exemplo, no PDA, 2 mil reais de boletos daria 2 mil pontos. Quando você transfere, 4 mil pontos. Desses 4 mil pontos, mil seria pagando... Vamos supor que deu 4 mil pontos. Então só a mensalidade que você vai pagar, que é 14,99, ela vai ser descontada desses 4 mil pontos aí. Então tem que ver se vale a pena ou não realmente pagar por esse serviço, tá bom? E o PicPay, você não paga nada pra eles, mas você paga até 800 reais o limite, tá bom? Aqui o RecargaPay é 2 mil reais o limite, mas você tem que participar do plano, tá? Tem que pagar. E o Mercado Pago, 500 reais, tá bom? O IQ e Contas, você não consegue pagar qualquer boleto. Seriam só boletos de concessionários, tá? Então ele é grátis, não paga nada e tem o limite de 800 reais também, ok? O grande lance aqui, tá? É você utilizar várias contas pra várias pessoas. Então, por exemplo, você tem 3 pessoas dentro de casa, cria uma conta nesses aplicativos pra cada um. E aí você pode utilizar o seu cartão de crédito pra pagar esses boletos, tá? É mais ou menos assim que funciona. Claro, seguindo, é... claro, essa parte aí da Receita Federal que eu falei pra vocês no vídeo anterior, isso aí pega também, tá? Mas é só você não ter um gasto exorbitante, né? Se você tiver 2 mil de contas, tá tranquilo, tá? Tá tranquilidade. Agora, se você pagar 20, 30 mil de boleto no cartão de crédito, aí vai ficar muito estranho. E pode ter um problema com a Receita, aí eu sugiro um contador pra ver como é que a gente vai fazer esse esquema funcionar, tá bom? Pessoal, nem sempre vale a pena a gente pagar contas com cartão, tá? Eu pago, eu paguei durante um tempo, depois eu parei. Não é aí que a gente vai tirar muito o acúmulo de milhas, tá? Até porque é difícil, é poucos pontos aí, mas é uma coisa que já ajuda pra quem tá começando, tá bom? Lá na frente, talvez você não vai querer ter essas estratégias, mas aí a gente tem que ver como é que vai funcionar, tá bom? Pessoal, essa parte também eu vou atualizar de uma forma melhor, tá? Eu fiz de uma forma grotesca, mas tem algumas estratégias sim que a gente pode utilizar e eu vou passar um lance maior de contabilidade no próximo vídeo, tá? Um material de apoio melhor pra você ter uma ideia de como pagar essas contas mais fáceis, tá? Mas por enquanto, eu acho que tá de bom tamanho, já dá pra eu pagar algumas continhas aí, né? No boleto, utilizando seu cartão de crédito, ganhando os pontos e vai valer a pena de uma forma ou de outra, vale a pena sim, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bora pro próximo vídeo e isso é só o começo.